Guardas municipais acampam na praça da Câmara do Município. Aguardando o pronunciamento do senhor prefeito para poder negociar e até o momento nenhum posicionamento. A categoria está aberta a diálogo, a negociar, mas tem agora o senhor prefeito de Calcaia, o Austin de Oliveira, junto com a sua administração, ainda não se pronunciou com a categoria. Câmara do Município Câmara do Município